Essa foto mostra a maior arma que já foi usada em um combate. Essa gigantesca arma foi projetada para o segundo grande conflito mundial e foi a arma de maior calibre já usado em um combate, podendo ser considerada a peça de artilharia móvel mais pesada da história. Ela tinha 46,3 metros de comprimento, 11,6 de altura e pesava 1.350 toneladas. Sendo necessário 500 homens para operá-la. E a cada disparo, as balas do canhão poderia atingir uma distância que variava entre 37 e 47 quilômetros. Esse canhão podia disparar um projétil a cada 15 minutos. Por toda a sua complexidade na hora da recarga, ainda que, em média, o mais comum fossem 14 disparos por dia. Mas por mais impressionante que era, acabou sendo destruído pelas tropas aliadas em 1945.